É impossível ela mudar. Imagine que você está com uma doença. E, pessoal, tudo isso que eu estou falando é uma coisa que eu vivo, tá? Eu vou dar um exemplo. Recentemente aconteceu, eu comi alguma coisa que não me fez bem. E aí, acordei no outro dia com uma dor de cabeça, mal, não conseguia nem andar, não conseguia nem levantar. Caso prático, aconteceu comigo. Uma dor de cabeça absurda, um jogo, tudo junto. Não conseguia andar, não sei o quê. A primeira coisa que algumas pessoas... Febre, né? Também senti febre. A primeira coisa... Vou procurar um hospital, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí eu perguntei por que isso está acontecendo aqui. Por que isso apareceu? Comecei a questionar. O que isso aí está querendo me mostrar? Foi a primeira pergunta. E logo depois, eu fiz assim... Eu agradeço essa demonstração de querer me ensinar, mas no meu corpo não há frequência para a doença. No meu corpo só há frequência para a saúde. Então, eu tenho 100%... Eu pedi a Deus, né? Eu tenho 100% de certeza que Deus vai me trazer a cura em pouco tempo. Quando você para de... Quando você emite esse tipo de energia, e não é de raiva, você não pode emitir raiva para a doença, você desfoca. E aí, a tua frequência começa a se elevar tanto que não tem frequência para aquilo acontecer dentro do seu corpo. O que aconteceu horas depois, eu não estava sentindo mais nada. A dor de cabeça foi embora, me recuperei, e parecia que nada tinha acontecido. Então, quando você emite a sua alta frequência, você toma conta dos seus pensamentos. Tudo que vier em você, bate e volta. Mas para isso, você precisa ter 100% de certeza. Mas o que permeia o pensamento da grande maioria das pessoas é o medo. E, pessoal, eu falo aqui com segurança. E isso até é falado na Bíblia também. Não há nada mais forte de criação do que o medo. Você não tem noção como o medo tem uma energia muito forte para poder tornar aquilo que você tem medo realidade. O medo tem uma energia muito densa, uma energia muito rápida, uma energia muito forte. Tanto é que na Bíblia, a gente tem, basicamente, para poder simplificar, duas passagens. A primeira é assim, aquilo que eu tenho medo vem me atingir. Outro exemplo é que quando Moisés matou um egípcio, o rei do Egito só ficou sabendo quando Moisés sentiu medo. Quando ele descobriu que outras pessoas tinham visto a situação, ele pensou que ninguém tinha visto, e aí que ele soube que outras pessoas viram, ele sentiu medo. Quando ele sentiu medo, aí o rei do Egito ficou sabendo. E aí tomou as atitudes e tal. Então, quando a gente tem medo, quando a gente tem medo, aquilo vem como um todo. Agora, outra coisa, o medo não é o inverso da certeza? Se você, por exemplo, você vai numa viagem muito longa, e você tem medo porque você não conhece o caminho, o carro pode quebrar, pode faltar dinheiro. Aí eu pergunto para você, olha só, se você vai sozinho, se você vai sozinho, entre aspas, você tem, você tem mais medo, não é verdade? Se tiver uma pessoa do lado, uma pessoa do seu lado, você vai com menos medo, porque tem uma pessoa para você dividir, não é verdade? Tanto é que todo mundo que vai fazer uma viagem longa, vai fazer uma viagem acompanhada, porque tem uma pessoa para poder dividir, se tiver algum problema, poder ajudar. Se tiver uma pessoa, então, que entenda de mecânica, que seja uma pessoa safa, que tenha condições financeiras, então, mais tranquilo você vai ainda do que sozinho. E isso já acontece com um ser humano, uma pessoa igualzinha a você. Agora, imagine você depositando as suas fichas 100% em Deus. Imagine como se Deus estivesse ali sentado do seu lado. Ele é pai do universo, ele faz árvore assim, ele faz, haja luz e haja luz, ele faz tudo. Se você tem 100% de certeza, é impossível acontecer algo com você. Eu falo com segurança. Se você tiver 100% de certeza em Deus, sem duvidar, é impossível acontecer algo com você. Porque é ele que te fornece todas as energias. Então, eu penso que a lei da atração, para você conseguir aquilo que você deseja, para manifestar aquilo que você quer, é impossível ouvir sem essa 100% de certeza. E você precisa trabalhar aquilo, você precisa ser evado de uma vontade, é preciso ter uma confiança, é preciso que você mude esse teu... Pessoal, Deus deu uma capacidade absurda para você que está me assistindo. Você pode não sentir uma pessoa inteligente, mas você é inteligente. Você tem milhões e milhões e milhões de conexões nervosas no teu cérebro. Você tem uma energia, um raciocínio, toda a capacidade já está dentro de você. Você sabia que no nosso DNA apenas 1,5% é usado para poder fazer a cor dos seus olhos, pele, o restante, que são dois metros de DNA, tem um monte de informação que não é utilizada. Então, cada um de nós já temos a informação do universo. Você sabe que a diferença do DNA entre você e um rato é apenas de 1%. Há uma equivalência de 99% do rato e você. Então, toda a capacidade do universo, toda a informação do universo já está dentro de você. E quem é o seu criador, quem manda toda a energia é o próprio Deus, o Deus que criou todo esse mundo, o Deus que mantém todo mundo vivo. Porque é através do pensamento dele que mantém a gente que está aqui falando agora vivo. E você é filho dele, você é uma cópia, você é semelhante a ele. Por que você é semelhante a ele? Porque o que você enxerga no exterior, quem, os seus pensamentos é que muda, é que pinta o mundo. Os seus pensamentos é que pinta o mundo. Você está aonde seus pensamentos estão. Você está hoje, agora, no momento da situação que você está, aonde seus pensamentos estão. Mude os seus pensamentos que você automaticamente muda de local, muda de situação. é o que eu sempre aponto, essa questão de mudança de pensamento e comportamento. E a gente dá exemplos aqui do dia-a-tia para poder reforçar isso e poder dar esse entendimento, que é o seguinte, imagine que você nunca tinha feito academia, nunca tinha feito musculação, você agora sentiu vontade de fazer. Alguém te convidou e tal, vamos para fazer companhia e você nunca gostou. Aí você começou a fazer atividade física lá, começou a tomar gosto pela coisa. Aí como você começou a gostar, você começou a fazer amizade com pessoas que vão na academia, você começou a viver vídeo no YouTube, aí você começou a saber como é que suplementa. Você vai perceber que como você agora entrou, mudou uma atitude na sua vida, mudou uma forma de pensar, tudo ao seu redor vai começar a mudar. Você nem percebe isso. E se as pessoas parassem para pensar nesses pequenos detalhes, viria que realmente as coisas que acontecem ao nosso derredor, ela está intrinsecamente ligada ao nosso pensamento, ao nosso comportamento. Por quê? Nessa situação aí da academia, as suas amizades vão ser outras, vão começar a ver a amizade. Agora, o que você busca, o que você interessa vai ser outro. De repente, você vai fazer amizade com novas pessoas, porque você entrou naquele meio. De repente, agora você está pensando em trabalhar, vender suplemento, aí você montou uma loja, e aí mudou a frequência totalmente. É tipo como quando a gente era pequeno, a gente tinha umas amizades assim, todo mundo tinha. E hoje, que dessas amizades? Muitas dessas amizades você nunca tem mais contato, você nem sabe onde está. Mas, por que isso aconteceu? Antes vocês eram tão amigos, tão ligados, se veem todo dia, por que agora vocês não se veem mais? Porque a frequência mudou. A pessoa foi viver a sua vida, casou, teve filho e tal, a frequência dele mudou. A sua frequência também mudou. Então, agora a sua realidade é diferente da dele. Suas vidas não se cruzam mais como antes, porque ativamente ele estava na mesma frequência que você, agora não está mais. e aí Obrigado.